Assaltante é flagrado por câmeras de segurança tentando invadir floricultura no Jacinto. Rapaz, até a floricultura, até a floricultura, isso é vagabundo. Batista Filho, conta a história direto, meu filho, vai. Olha, Siqueira, esta loja, ela já foi vítima de assalto três vezes, foram três tentativas, seis vezes, três tentativas e em três outras eles conseguiram entrar na loja e fazer o assalto. Todas as vezes em que aconteceram os eventos, as câmeras registraram tudo, as câmeras registraram tudo. A polícia, inclusive, identificou alguns deles. Essa câmera que está aqui, na madrugada da sexta-feira, dia 22, mais uma vez registrou a tentativa de um desses elementos de entrar na loja. Felizmente, o equipamento, a fechadura, a trava de segurança é forte o suficiente e ele, apesar das tentativas, não conseguiu. É essa porta aqui, está vendo só? É isso aqui que ele tentou arrombar para ter acesso à loja. Você vai ver agora as imagens da tentativa. Durante seis minutos ele tentou. A primeira vez, você está vendo agora. Ele vem, dá uma olhadinha na loja, assunta o ambiente e vai tentar. Só que ele se assusta com alguém que vai se aproximando, veja que são duas horas e cinquenta da manhã. Ele se assusta com alguém que vai passando e sai. Essa daí, pronto, essa foi a primeira tentativa. A segunda, você vê aí, ele vem de novo, tenta mais uma vez, veja só. Isso. Tenta, tenta. Ele acha, bom, eu tenho... Eu tenho a impressão que ele tem uma fábrica de instrumentos aí, de ferramentas. Porque ele sai para pegar outra ferramenta. Lá vai ele. Pronto. Aí, meu amigo, volta com o que parece ser uma chave de boca, né? Um, não é? É um alicate, não é um alicate. Pronto. É, chama alicate de boca aqui, Léo, de pressão. Alicate de pressão. Pois bem. Aí, tenta mais uma vez. Ele diz, bom, homem, está difícil demais, eu vou desistir. Veja, gente, se você reconhecer, se eu, se fosse uma pessoa da minha convivência, certamente que essas câmeras me dariam o perfil desse cara. Eu saberia. Olha, aquele é fulano. A gente que não conhece, tudo bem, para até passar por ele na rua, não vai saber. Mas se você souber quem é esse cara, você liga 181, que é o telefone da Polícia Civil. Liga 181 e a polícia já sabe, já foi feito o BO de novo. São seis tentativas com três em sucesso, não é? Foram três tentativas e três sucessos de assalto. Então, você liga, gente. Diga quem é esse cara, identifique, porque esse daí, olha, pelo que você está vendo, dá para identificá-lo. É o que a proprietária da loja quer e é o que a gente quer também para tirar essa criatura de circulação. A gente acha que ele vai voltar e é esse o temor da proprietária e a polícia quer saber quem é. Ligue para 181 e diga quem é esse ladrão.